Olá, meu querido internauta, educadores, pais de alunos, alunos, Sociedade Civil Organizada de Vargas Alegras. Eu, Angela Bernardino, na qualidade de Secretaria de Educação, venho aqui fazer alguns esclarecimentos no que é de respeito à alimentação escolar da rede municipal de educação. Tomamos conhecimento de uma matéria veiculada nas redes sociais de que a nossa merenda escolar é apenas pipoca. E aí é interessante a gente vir socializar com todos que a pipoca faz parte do nosso cardápio penário, mas ele não é o único alimento que é servido aos nossos alunos como dá a entender na matéria. Nosso cardápio é variado, é rico, é acompanhado por nutricionista, esse cardápio é feito e é enviado para as escolas. E para que vocês tenham uma ideia, nós recebemos apenas 0,36 centavo por aluno para servir essa merenda. Mas nós temos, sobretudo, um gestor muito comprometido, que não perde de vista os cuidados com a educação e quando se trata de merenda escolar, o cuidado dele, a atenção é bem especial. Para que vocês tenham uma ideia, nós já temos para essa semana para receber frutas e verduras, já com encaminhamento também para receber alimentos, cereais, carnes e já invista em uma licitação para acontecer no início do mês de março. Então, só para vir esclarecer, para pedir também à população que fique atenta ao tanto de investimento do ponto de vista pedagógico que é feito. Recentemente, nós tivemos um investimento de mais de 400 mil reais só de imóveis pedagógicos, sem contabilizar o que já foi investido e entregue no final do ano passado, como impressoras, notebooks, roteadores, enfim. A Secretaria de Educação de Vaz e Alegre não para, o nosso gestor tem um compromisso e uma responsabilidade enorme com a educação e quando se trata de aprendizagem, de vida saudável e de cuidado para com os filhos de vocês, nem o nosso gestor, José Helder, nem a Secretaria de Educação, deixa de primar e zelar pela qualidade e o cuidado com cada um de vocês. Então, meu grande abraço e qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer.